Depois de ter trabalhado durante mais de 10 anos na área de informação médica, Ricardo Grijó decidiu dar um novo rumo à carreira profissional. Arregaçou mangas e decidiu apostar num negócio próprio, o aluguer de autocaravanas low cost. Vamos conhecer o nosso empreendedor desta semana. Passam poucos minutos das 6 da manhã. Os primeiros raios de sol dão cor e aquecem as praias da Ericeira. Numa costa portuguesa com mais de 1.200 quilómetros, não é agora de estranhar ver nesta ou em qualquer outra praia as autocaravanas da West Coast Campers. Fiz uma viagem de um mês pela Nova Zelândia com a minha mulher e alugámos uma autocaravana. Voltámos para cá com aquela ideia de que Portugal é um país que permite, sem qualquer problema, este tipo de turismo e que é uma oferta que não existia ainda cá. E achámos que era de arriscar, de provisar um tipo de autocaravana mais low budget, mais pequena, mais engraçada. A vida realmente mudou para este empreendedor. Defensor de um estilo de vida ligado ao mar, aproveitou a crise para dar forma à sua empresa. Eu trabalhei 14 anos como delegado pela Bagada Médica e tive uma extinção de posto de trabalho, já estavam a entrar em despedimentos. E ao ir para o subsídio de desemprego, candidatei-me a um programa de criação do próprio emprego, onde há um adiantamento das suas prestações de subsídio de desemprego e podes criar alguns financiamentos do CREN também. Vim cá só para fazer aqui umas últimas verificações, a ver se está tudo ok. Como beneficiário do subsídio de desemprego, teve também acesso a um fundo do CREN para a criação do próprio emprego. Representou 30% do investimento inicial e contribuiu para adquirir uma frota de 6 carrinhas para a West Coast Campers. Os outros 70% vieram de capitais próprios. Um ano no mercado e muitos quilómetros depois, desenham-se novos investimentos com a aquisição e transformação de 3 novas autocaravanas. A rentabilidade deste negócio está sempre dependente da escala. Vocês veem, por exemplo, uma Europa Car, uma Evis, são frotas de mil carros, é tudo em escala. Nas caravanas também consegues perceber isso, até por mais porque o verão é a altura em que tens mais ocupação. E sei lá, numa escala ideal, eu dizia-vos, ter 15, 20 carrinhas para nós já era bom. As idas ao aeroporto são cada vez mais frequentes, mesmo em época baixa. A altura em que registra uma taxa de alugueira rondar os 30%. No verão, o número chegou aos 80%. Atraídos pelo bom tempo e pela beleza natural, os turistas do norte da Europa são o principal cliente da West Coast Campers. Os portugueses também procuram um serviço comunicado quase exclusivo na internet. 80% é feito online, através da internet. Os nossos clientes procuram-nos sempre através da internet, quando procuram alternativas para as férias, ou quando procuram reservar as suas férias é sempre hoje em dia pela internet. E dedicado principalmente aos países vados que nós temos, que são a Alemanha, Inglaterra, Holanda. Quando o setor do turismo representa cerca de 10% do PIB, Ricardo Grijó aposta na diferenciação, aliada a uma estratégia de preços baixos. Pretende assim ficar bem na fotografia face à concorrência, onde englobem empresas de aluguer de autocaravanas ou de automóveis, mas também parques de campismo. O segredo, diz, é a alma do negócio, mas o caminho passa pelo crescimento sustentável.